Olá pessoal, muito bom dia, seja bem-vindo com imagens ao vivo da nossa querida Lagoa da Conceição, um dos cartões postais da nossa cidade. Floripa, alô Floripa, nós te amamos, alô poeta Zininho, diria o hino de Florianópolis, a tua Lagoa Formosa. Tá aí a tua Lagoa, quanta história pra contar. E você acompanhando essa bela imagem na abertura do nosso Primeiro Impacto Santa Catarina. Vem com a gente que hoje é quarta-feira e a gente tá aqui com o coração aberto, ao lado de uma grande equipe pra levar até você as melhores informações a partir de agora. Porque hoje é quarta-feira, meu povo, dia 27 de julho. A gente tá aqui, ó, ao lado de uma grande equipe e é grande mesmo. Aqui e em Lages também, pessoal preparado pra te levar todas as informações do nosso Primeiro Impacto Santa Catarina. Seis horas e cinquenta e seis minutos. Vamos lá, trazendo detalhes agora. Foram enterrados ontem a jovem de vinte e três anos e o bebê dela de apenas três meses. Que foram encontrados mortos na última segunda-feira em um apartamento em Blumenau. O suspeito de cometer essa tragédia foi preso no dia de ontem em São Paulo. Já já todos os detalhes aqui no Primeiro Impacto. Olha só que imagem impressionante. Um carro que estava abastecendo com o GNV em um posto de combustível na zona norte do Rio explodiu e deixou pelo menos duas pessoas feridas na manhã de ontem. Olha a imagem, que impressionante, meu pai. O momento da explosão. O homem que aparece no vídeo está no hospital em estado grave e a gente torce aí pela recuperação. O estrago que ficou posto depois dessa explosão. Seis e cinquenta e sete. Você vai ver também o vídeo do bandido que roubou um carro na Praia Mole e saiu fazendo um strike. Um estrago no bairro do Pantanal em Florianópolis. E nós conseguimos o momento em que esse bandido, imagem exclusiva nossa, bate em um motociclista. Olha só o momento que vai acontecer esse acidente desse carro que foi roubado na Praia Mole. A gente conseguiu o vídeo e vai mostrar pra gente aí, ó. Meu pai. O motociclista foi atendido rapidamente. A Guarda Municipal teve lá também para prestar apoio. E já já todos os detalhes aqui no nosso Primeiro Impacto Santa Catarina. Ontem nós estivemos, sabe aonde? Ao lado do povão. A gente saiu do estúdio e foi ao lado do povão falar do programa Primeiro Impacto, trocar uma ideia, receber o carinho da galera. A gente esteve ontem na parte continental da nossa cidade. Olha só o tete a tete que a gente fez com a galera no dia de ontem, falando do programa. O pessoal dando feedback extremamente positivo. É isso aí. A gente gosta de estar do lado do povo. E nós paramos pra tomar um cafezinho no Circo Hackman. E não é que a gente foi desafiado de novo? Pode rodar. Esse barulho aí é do Globo da Morte, né? É do Globo da Morte. Eu tive numa tarde a nossa fazendo. Agora o Primeiro Impacto vai entrar também. Vamos lá. No Primeiro Impacto agora? É, agora. Vamos lá. Assim cedo? É, eu cedo. Os caras estão ensaiando. Ixi, Maria. Eles estavam ensaiando e a gente entrou. Ô, Tiago, terias coragem de entrar no Globo da Morte, meu jovem? Hein, Tiago Pires? A gente foi desafiado ontem. Chega mais. Seu destaque aí, Tiagão. Bom dia. Eu acho que não, mas eu quero ver. Mas foi ou não? Vamos saber daqui a pouquinho? É isso? Sim. Bom, então tá bem. Bom, Feito, um bom dia pra ti, um bom dia pra todos que estão nos assistindo em toda a bela e Santa Catarina. Olha, eu trago destaques de um corpo que foi encontrado na Lagoa da Conceição. Este cenário maravilhoso que eu colocou aí no início da entrada do programa. O corpo foi encontrado e daqui a pouquinho eu trago mais informações sobre isso. Além disso, pai e filho são condenados. Pô, eu já estava torcendo que não tivesse nenhuma notícia desse quilate. Mas pai e filho são condenados, sabe por quê? Por estupro. É isso mesmo. Eu conto daqui a pouquinho mais essa história, mais essa notícia aqui no Primeiro Impacto. E ainda, Cleiton, uma baleia foi dar um salto. Sabe aquele salto que a baleia Jubarte sempre faz pra fazer aquela exibição? Pois é, ela não previa que tinha um barco no meio do caminho e caiu em cima de um barco. Também daqui a pouquinho aqui no Primeiro Impacto, claro, nossa produção em tempo real, a notícia aqui em primeira mão. Tivemos uma que passou ao lado de um barco aqui em Santa Catarina. Essa aí a história foi diferente. Daqui a pouco o Tiago vai trazer detalhes aí. Sete em ponto. Olha, hoje é o dia, hoje é o dia do motociclista. É o dia nacional do motociclista. Aqui na TV a gente tem vários, né? O nosso querido Jonei Pacheco, temos o Jean, tem vários aqui na nossa TV. Turma boa, turma que anda direitinho. Mas hoje também é um dia muito importante e merece a sua conscientização. Você que está aí do outro lado. Sabe que dia é hoje? Além do dia do motociclista? Hã? O Kaique vai trazer detalhes também pra gente. Chega mais aí, Kaique. Bom dia. Muito bom dia, Cleiton. Todos que assistem o primeiro impacto, dia nacional da prevenção a acidentes de trabalho. Aí você aí de casa deve estar se perguntando, prevenção a acidentes de trabalho, o que o Kaique está fazendo no meio de uma parada de caminhões? Já, já eu explico tudo isso devido a um triste dado que nós somos obrigados a trazer, mas claro, também vamos discutir esse assunto relacionando aí acidentes de trabalho e os caminhoneiros tão importantes pro nosso país. Não é mesmo, Cleiton? É contigo aí no estúdio. Verdade. Deixa o Kaique aí, não tira o Kaique ainda não. Você está vendo que o Kaique está com o microfone do SCSBT e está aparecendo o que nesse momento? O SCC10 aqui na canópola do nosso Kaique. Porque o SCC10 está lá agora também atualizando a informação. Em tempo real a gente está com a Giovana, Luciano Almeida também está dando aquela mão. Acessem lá o portal SCC10, o portal da notícia em Santa Catarina. Que assim a gente está integrado para levar até você as melhores informações. Tudo que interessa o nosso estado, Brasil e o mundo, você acompanha aqui no nosso primeiro impacto Santa Catarina. Vamos lá? A nossa missão é impactar o seu dia. A gente vai ali em um rápido intervalo comercial, mas já voltamos. Uma quarta-feira abençoada para você. Bora lá! Olha a imagem aí, para você na tela do SCSBT, imagem do trânsito. A gente tem várias câmeras aí, possibilidade para você se programar para saber onde é que vai dar dor de cabeça ou não. Está saindo com a patroa e pensa, amor, lá para o sul do estado está assim, ó. O trânsito está complicado, está dando aqui no SCSBT. Mas está legal o trânsito, como a gente está vendo aqui na Grande Florianópolis. Esse ponto que você conhece e que todos os dias a gente mostra aqui no SCSBT. região continental de Floripa, São José, BR-101. A gente vê a Praia Cumprida lá atrás, lá no fundo. A gente vê aqui do canto direito, parte inferior do seu vídeo, a parte do roçado. A marginal não tem trânsito nenhum, está fluindo normalmente. A marginal do roçado está legal o trânsito. Está acompanhando ali a BR-101. Claro que volta e meia tem alguém que está pisada no freio. Tem uma obra ali de uma empresa que está surgindo. Enfim, mas está legal. O trânsito está fluindo normalmente. Quando tem um acidente é que fica complicado. É normal também que volta e meia dá uma paradinha. Mas como você está vendo aí, está fluindo normalmente. Sete horas e cinco minutos. Vamos com o nosso WhatsApp aqui na tela? Você pode colocar a participação da galera por gentileza? O nosso Renanzinho, a nossa TI, turma boa. Lá temos o Pitty, temos o Matheus, temos a menina Carol. Ô, Carolzinha está com a gente também. O Juliano, enfim, a turma que, olha, sempre muito disposta a levar até você as melhores informações. Temos o WhatsApp, pode rodar então, por gentileza. Daqui a pouco, então, a gente coloca o 99162-2676. 99162-2676. Está aparecendo aí na parte inferior do seu vídeo. Manda WhatsApp para a gente, você pode mandar a sua foto. E se na sua família tem um motociclista, você pode desejar um feliz dia do motociclista para ele, já que hoje é o dia nacional. Olha aí o Pedro, que coincidentemente está em cima de uma moto. É motociclista. Parabéns para você, Pedrão. Oi, Cleiton e Tiago, bom dia. Estou de aniversário hoje. Opa! Fazer uma corneta do bem. Olha o Pedro, olha o Pedro. Essa é a corneta do bem. Fez aniversário, Pedro. E é o dia do motociclista. E eu amo moto, está vendo? É o motociclista abrindo os trabalhos aqui no nosso programa. A Nara de Isara. Bom dia a todos do Primeiro Impacto. Vocês fazem um belo trabalho. Parabéns. Um abraço de todos aqui da cidade de Isara. Valeu, Nara. Obrigado. Boa quarta-feira para você. A Luciana. Bom dia, equipe. Quando você perder o chão, experimente abrir as asas. Coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. Que lindo, hein? A Luciana esses dias mandou uma frase que a gente usou no final do programa. Valeu, Luciana. Obrigado por esse carinho maravilhoso. Sete horas e seis minutos. Vamos lá, Odinei. Agora a gente fala sobre acidente de trabalho. Você sabia que os caminhoneiros são os que mais morrem durante o trabalho? No país? Aqui no Brasil? Pois é, o Kaique Goedes está ao vivo e vai trazer mais detalhes para a gente agora. Ele está em um ponto aqui da Grande Florianópolis. Ao vivar se preferir Live U. É isso aí, para dizer que está ao vivo. E aí, Kaique, agora responda. Por que você está no meio dessa galera? Agora que eu li aqui, está respondido, né? Infelizmente, os caminhoneiros fazem parte dessa dura estatística, né, Kaique? Bom dia, meu jovem. Mais uma vez, seja bem-vindo. Bora impactar o seu dia com muita informação e conscientização. Vamos lá, Kaique. É isso aí, Cleiton. Esse é o clima aqui no Primeiro Impacto. Inclusive, por falar em informação, eu já peço aí que, de cara, coloquem uma tela que nós preparamos especialmente para os telespectadores do Primeiro Impacto Santa Catarina, para começar o dia já naquele ritmo, cheio de informação. É o assunto do dia. Dia Nacional de Prevenção a Acidentes de Trabalho. Já, já, nós vamos falar especificamente sobre os caminhoneiros, mas agora eu trago alguns dados gerais. Olha só, só nos últimos 10 anos, ou seja, entre 2012 e 2021, foram 22.954 mortes relacionadas a acidentes de trabalho. Quase 23 mil pessoas perderam a vida nessas situações. Ali embaixo, aí tem outro número, entre 2020 e 2021, houve um aumento de 30% no número de mortes em acidentes de trabalho. É claro que em 2020 teve todo aquele auge da pandemia e isso também interfere nos números, mas por isso que eu trago números de 2021, ou seja, ano passado, é claro que 2022 ainda não tem porquê o ano não começou, mas tivemos 571 mil acidentes, 571,8 mil acidentes de trabalho no Brasil, além de 2.487 mortes. Tudo isso só em 2021, ano passado, então bem pertinho. Aí agora, infelizmente, como eu tinha falado lá no começo, trazemos um dado muito complicado, principalmente pela importância que esses profissionais têm para o nosso país, o grande volume de caminhoneiros que existe aqui no Brasil. Eu vou conversar com o Valdecir, ele que nos atendeu gentilmente aqui, estávamos conversando, nós que estamos em um posto de gasolina, uma parada para caminhões aqui na cidade de Biguaçu, na grande Florianópolis, e eu estava ali conversando com o Valdecir sobre o que ele acha, né, Valdecir, até já dando um muito bom dia e começando a pergunta, o que você acha sobre essa circunstância em que o caminhoneiro se encontra? O Valdecir, ele é caminhoneiro aí há aproximadamente 10 anos, hoje ele é dono do próprio caminhão, e são vários fatores relacionados a isso. Então, fala um pouquinho, por favor. Bom dia. Bom dia. Eu quero falar um pouquinho sobre as previsões do acidente, é, talvez, pode ser talvez uma imprudência do motorista, né, um excesso de velocidade, é, uma conscientização aí do motorista que, que ele tem que ter, né, tem que ter um limite de velocidade e tudo, e a vida é essa, é batalhadora, né, é, bem trabalhoso, né, e o nosso trabalho aí é bem esforçado. E sobre essa batalha do dia a dia, a gente antes ali também estava conversando que o caminhoneiro autônomo, você tinha falado que ele passa aí por alguns perrengues no dia a dia, né, porque tem um caminhão para pagar, tem que cumprir os prazos ali que combina com quem está contratando a viagem, como que fica essa relação, essas dificuldades que o profissional, ele encontra ao longo aí da jornada de trabalho relacionando a esse número aí dos acidentes? Então, a nossa procura de, digamos, a gente é autônomo, né, a nossa procura aí de, 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 de fretes e tal é bem mais dificultoso, né, porque geralmente a gente tem que correr atrás, nós motoristas, nós autônomos, a gente vai correndo atrás do, 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 do frete, né. E as empresas que já tem as, já tem as, já tem as, assim, já estão as contratações, são contratados, são contratos fechados, né, pra eles são mais fáceis. E pra nós, igual a nós autônomo aí, a gente tem mais dificuldade. Eu esperaria aí um pouco do governo que ele dá uma incentivada nessa parte aí dos autônomos, né, que desse um apoio pra gente aí, né, e que melhorasse o nosso lado também. Tá certo, Valdecir, muito obrigado. Eu vou pedir pra você continuar aqui. Cleiton, peguei até minha colinha aqui, são vários números relacionados a essa situação, mas quando o assunto são caminhoneiros e acidente de trabalho, em 2021, de novo, ano passado, pro pessoal aí de casa entender, 2022 o ano não terminou ainda, só no ano passado, portanto, foram 327 mortes devido a acidentes de trabalho relacionados aos caminhoneiros e também 12.771 acidentes. Aí o que que eu vou perguntar pro Valdecir agora é sobre o que nós poderíamos fazer pra que essa situação, ela melhorasse, que os caminhoneiros eles tivessem mais segurança, que esses números diminuíssem bastante. O que que o senhor acha que é possível fazer pro caminhoneiro ele ter mais segurança nas rodovias, dentro do caminhão e no dia a dia como um todo? Geralmente a gente tem um apoio do governo, né, um apoio, um incentivo, um ABR melhor, né, com estacionamento, com avia, porque o risco do acidente talvez é, leva uma morte de um caminhoneiro, talvez não é por trabalho, nada, talvez é por sair um pouquinho fora da pista, acontece, daí não tem um escapamento e vai gerar, por exemplo, um acidente, uma morte, talvez imprudência, né. Tem essas partes também, né, que a gente procura que o governo dá uma incentivada nessas partes, né. Tá certo, o senhor Valdecir, muito obrigado pela sua atenção, pela entrevista, é claro que a gente torce muito pra que esse número ele diminua, né, Cleiton? É claro que não só para os caminhoneiros, mas pra todos os profissionais, todas as profissões, todo mundo aí que move o nosso país, então acidente de trabalho, é claro, sempre situações muito delicadas, mas que a gente torce pra que os números eles diminuam cada vez mais. Agora, eu sei que esse assunto ele é difícil, ele é pesado, mas ele tem que ser tratado, só que pra gente aí dar uma mudada no clima, aquele alto astral do primeiro impacto, o Ramon ele vai virando agora a imagem, ele vai passear aqui pelos caminhões, são vários caminhões, mas ele vai mostrar o nascer do sol, a coisa mais linda que tá aqui em Biguassu. Cleiton, enche a tela agora, o que que você me diz sobre esse belo amanhecer aqui na cidade de Biguassu, Grande Florianópolis? É contigo, meu amigo. Valeu, Kaique, lindo demais, olha a força do sol aí, gente, ô sol! Vê se me aquece, diria aquela música, né? Vitor Clay, é isso? É isso, né? Clay, é Vitor Clay, né? Obrigado, Thiago Pires, você que foi o locutor musical e dos bons. Eu faz tempo que não faço mais programa musical, hein? Mas tá aí, ó, bela imagem do nosso brilhante Ramon Kaminsky. Bom trabalho pra você, amigo caminhoneiro. Vale a dica aqui, claro que o caminhoneiro faz parte dessa estatística, mas pra você, trabalhador do dia a dia, hoje é o dia de prevenção ao acidente de trabalho e a gente tá frisando aqui. Só pra lembrar, ô Thiago Pires, eram dois amigos inseparáveis lutando pela vida e o pão. Caminhoneiro, milionário e chusco, eita, essa aí eu lembro, meu irmão. E os caminhoneiros vão fazer o quê? Hã? Agora eles vão tomar aquele cafezinho. O nosso já tá aqui, preparado com muito carinho pela vovó. Ontem eu não falei ao vivo com ela, mas ontem era dia da vovó. Ela que acredite, gata nova desse jeito, com todo o respeito, nossa colaboradora Edna já é vovó, né? Manda um beijo de novo e bota o efeito aí, ô Guto. É, valeu Edna. Obrigado. De nada. Levasse café pra aquele moço que tá ali atrás? Sim, né? Esses dias ele te cornetiou no ar, não leva pra ele não. Dá nada. Valeu Edna, obrigado. Olha só, daqui a pouco eu vou tomar café com você. Foram enterrados ontem a jovem de 23 anos e o bebê dela de apenas 3 meses que foram encontrados mortos na última segunda-feira, nesse fato que chocou o Brasil, repercussão internacional também. Eles foram encontrados em um apartamento em Blumenau. O enterro foi no final da tarde de ontem, no cemitério da rua João Pessoa, no bairro Velha. O caso abalou os moradores da cidade, já que o principal suspeito de cometer o crime é o marido da jovem e pai do bebê. As vítimas foram assassinadas degoladas. O acusado fugiu com outro filho de 1 ano e 10 meses. Segundo o delegado que cuida do caso, a criança foi encontrada nesta terça-feira. O menino está com a família do pai, em uma cidade de Minas Gerais. O advogado do acusado chegou a fazer contato com a polícia, informando que o cliente iria se entregar no estado de São Paulo. Na noite de ontem, o assassino acabou sendo preso, identificado como Kleber Henrique Pereira, de 28 anos. Ele foi localizado e preso em Paulínia, no estado de São Paulo. E a gente vai continuar acompanhando essa história. Olha aí, foto do Kleber, já dentro do camburão, no momento que aconteceu a prisão em Paulínia, no interior de São Paulo. E que fique por muito tempo, esse marginal, esse verme, que dilacerou uma família, que deixou o estado e o país completamente chocado, com essa tragédia que ele cometeu. A polícia foi acionada na manhã de ontem, em um dos cartões postais de Florianópolis. Justamente, esse cartão postal que a gente abriu, o primeiro impacto de hoje, aqui na tela do SCC SBT. A Lagoa da Conceição, o poeta Zininho colocou ela no hino, dizendo, tua Lagoa Formosa. Mas, infelizmente, ontem, o cenário não foi nada disso, né, Tiago? Pois é, Cleber. Por volta das 11 horas da manhã, um homem que trabalha na região da Lagoa da Conceição, avistou um corpo boiando. E aí, claro, imediatamente chamou a polícia, o corpo de bombeiros foram acionados e correram imediatamente para lá. Mas não havia mais o que fazer. O corpo foi retirado da Lagoa e, conforme as informações, não apresentavam sinais de morte violenta. Então, agora a Polícia Civil está investigando o caso, o IGP está analisando até para ver a identificação. Nossa produção, através do Luciano Almeida, através da Giovana, do SCC 10, estão buscando mais informações se já foi identificado o corpo deste homem. Mas, como disse, só, novamente, né, ratificando, não existe sinais de violência. Então, agora, cabe saber o que aconteceu, de fato, com este homem, esse caso que aconteceu ontem pela manhã, aqui na Lagoa da Conceição, Cleiton. Obrigado pelas informações, Tiago. 7 horas e 18 minutos, um carro que estava abastecendo com o GNV em um posto de combustível na zona norte do Rio, explodiu e deixou pelo menos duas pessoas feridas na manhã de ontem. Rapidamente, o vídeo viralizou. Olha aí, uma câmera de segurança flagrou o incidente. No momento em que o proprietário do carro abre o porta-malas, ocorreu a explosão. Veja aí, agora, nesse momento, olha a tragédia e olha onde que o homem foi parar. Meu Deus, que impacto sofreu esse homem e outras pessoas também ficaram feridas por conta dessa explosão. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi identificada sendo Mário Magalhães, um senhor de 67 anos de idade. Ele foi levado em estado grave para o hospital. A outra vítima, que estava no lado, também recebeu atendimento, porém, teve ferimentos mais leves. O local foi isolado para o trabalho de perícia e, segundo a polícia, o cilindro de gás apresentava marcas... Olha que dado interessante. Segundo o Corpo de Bombeiros, o cilindro de gás apresentava marcas de ferrugem. Não estou dizendo que isso provocou explosão. Eu estou dando uma informação que o Corpo de Bombeiros acabou passando e que pode ter contribuído por essa explosão. Porque se é trocado, se tem uma avaliação... É o Inmetro, né? É o Inmetro que faz aí... A própria Autoridade de Trânsito faz uma revisão, uma manutenção e ia dar um toque. Olha, esse cilindro aí está enferrujado, hein? Tem que dar uma olhada. A gente sabe que tem empresas especializadas que fazem esse tipo de serviço. Agora, você tem que escolher também a empresa. Peça referência da empresa. Veja se é de confiança, se tem credibilidade no mercado. Ontem, um homem provocou um caos. Deixou o trânsito completamente parado no bairro do Pantanal. Quem vai trazer detalhes para a gente agora e com imagens impressionantes também é o Tiago Pires. Vem daí, Tiago. Pois é, Cleiton. Isso aconteceu na Praia Mole, aqui em Floripa. Ontem, você já no início, na escalada, já mostrou esta cena. Este homem roubou um carro, um Ford Courier, aquela caminhonetezinha da Ford e por aí saiu fazendo um strike ali na deputada Edu Vieira. Isso aconteceu ali no bairro Pantanal ontem. Pode colocar a imagem desse momento. Ele saiu lá da Praia Mole, em disparada, e ele chegou a bater em 10 veículos antes de acontecer este fato, este acidente com este motociclista. Esse vídeo é exclusivo do Primeiro Impacto. Nós vamos mostrar agora para vocês o momento exato. A Ford Courier passa e atinge o motociclista. Olha a dor que este homem está sentindo. A gente pode ver ali, perceber que ele está se mexendo muito. Imagina a dor se contorcendo. Imagina a dor até que foi identificado aqui pela Guarda Municipal que ele quebrou o braço diante deste impacto. Olha, foi pouco, né? Graças a Deus, foi só o braço porque, novamente, vejam as imagens. A Ford Courier passa em disparada tentando ali ultrapassar um veículo e atinge este motociclista que vinha pelo corredor. Então, a Guarda Municipal, em formação para o Primeiro Impacto, para o SBT, informou que este homem estava embriagado e ele vai responder pelos crimes de lesão corporal gravíssima, dano ao patrimônio público, já que atingiu também a viatura da Guarda Municipal e, além disso, patrimônio dos veículos em que bateu, os 10 veículos em que bateu. Olha, ele está, realmente, a partir de agora, não vou usar o termo que eu queria aí, mas vai ser complicado de responder tudo o que ele vai ter que responder daqui para frente, judicialmente. Agora, graças a Deus, né, Cleiton, foi só um braço quebrado diante do que poderia ser realizado. Nós temos imagens, inclusive, da Guarda Municipal, porque, Cleiton, no momento que isso aconteceu, foi um caos no trânsito ali na Eduvieira, né? Tem as imagens, inclusive, do Pastrana conversando com o pessoal. Vamos ouvir aí. Em um motociclista vítima de um acidente de trânsito, a ocorrência que está em andamento teria se originado com o condutor de um veículo Ford Currier transitando na via, ele informando o que estava acontecendo, enfim, e principalmente mostrando, né, ao vivo ali, diante do trânsito, que foi um caos que ficou fechado e ficou lento nos dois sentidos ali no deputado Eduvieira. Mas voltamos a dizer, né, Cleiton, a imprudência deste homem roubou o veículo, olha os nossos carros parados, roubou o veículo, bateu em dez carros e ainda quase cometeu aí essa morte deste motociclista. Lamentável, né? A palavra que você gostaria de falar começa com a letra F. É. Eu vou dizer, ele está ferrado, Tiago. Ele está ferrado. Está mesmo. E te digo mais, se ele não tem passagem pela polícia, a ficha dele já começou, ó, já começou com uma boa extensão. Grande. Pode ter certeza. Sete horas e vinte e três minutos. Vamos lá, um homem foi preso ontem, horas depois de matar a ex-mulher com pelo menos, acredite. Dezesseis tiros. Ao lado dos filhos. Isso foi no centro do Rio de Janeiro e a gente tem a reportagem para mostrar para você agora aqui no nosso primeiro impacto. Na delegacia, o desespero de Samara, que presenciou o assassinato da irmã. Pouco depois, a polícia militar chegou com o assassino de Sara Gerson Nazaré Pereira de 24 anos. Ele confessou o crime. Não é que ela? Mentira o meu. Kevin da Silva e Sara estavam separados desde o início do ano. Por volta das quatro e meia da madrugada desta terça-feira, ele arrombou o portão do prédio onde a ex-mulher morava na região central do Rio e subiu até o apartamento dela. Sara foi baleada várias vezes. A polícia encontrou dezesseis cápsulas deflagradas. Os dois filhos de Kevin e Sara, um bebê e uma menina de quatro anos, também estavam no local e não foram atingidos, assim como a irmã da vítima, que correu até a rua atrás do assassino. Ele ainda disparou na direção da ex-cunhada e fugiu na garupa de um mototaxista. No fim da manhã, policiais que faziam patrulhamento no acesso ao morro próximo encontraram Kevin amarrado. A suspeita é de que ele tenha sido capturado por traficantes. Kevin já tinha tentado matar a ex-mulher há cerca de quatro meses com uma facada no pescoço. Ele estava foragido da justiça desde 2016. Havia 11 mandados de prisão em aberto contra ele por homicídio, roubo e tráfico de drogas. Em Itaguaí, região metropolitana do Rio, um caso parecido quase terminou em tragédia. A polícia prendeu o suspeito de tentar matar a ex-companheira a facadas e mantê-la em cárcere privado durante horas. Os filhos do casal convenceram o pai a deixar a mãe ir para um hospital. Ele acabou preso levando as facas usadas na agressão. Que loucura! Estou aqui zapeando aqui, e estou buscando algumas informações. Eu estava fazendo as contas aqui, enquanto saía a matéria. Em três dias, a gente teve um feminicídio em Santa Catarina, um feminicídio em São Paulo e esse no Rio de Janeiro. Em três dias. fora ainda os que não chegaram até o nosso conhecimento. Lamentável, né? Imagina no interior do país. O que é isso? Fim dos tempos. sete e vinte e seis. Quatro pessoas morreram em um acidente no Rio Grande do Sul. Um veículo com placa de Saudades do Oeste de Santa Catarina teria provocado essa tragédia. Saudades, vale a pena lembrar, que é aquela chacina onde aquele jovem matou cinco pessoas no ano passado. É o Tiago que vai dar esse caso, né? Tiago, conta pra gente aí. O carro ficou destruído, né? Pois é, já vou pedir pra colocar as imagens na tela aí. Pois é, faleceram nesse acidente na BR-386. Eu tô lendo porque foi atualizado agora aqui e eu tô recebendo as informações da nossa produção. O carro trafegava pela rodovia por volta da uma da tarde quando colidiu frontemente com o caminhão com placas aí do município do Carinense Caibi. O carro pegou fogo logo após a colisão e os quatro ocupantes perderam a vida. O condutor do caminhão não teve ferimentos. De acordo aqui com os levantamentos realizados pela PRF no local, o caminhão tava indo para Iraí. Ou melhor, tava no sentido Iraí. Frederico, vê se falem quando ocorreu a colisão. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas e nós, é claro, da produção, da SCC10, continuamos acompanhando o caso e lamentamos, desejamos aí força, nossos sentimentos a toda a família, Cleide. Verdade, concordo, Teatro. Sete horas e vinte e sete é o nosso sentimento de toda a equipe. Eu tô aqui em contato com o Luciano Almeida, o nosso produtor, a gente tá sempre na integração aqui. Eu só quero corrigir uma informação que, de forma oportuna, me lembra o Luciano Almeida. Eu disse que o nome do rapaz, do jovem que matou a mulher e a criança, o bebê de três meses, eu falei Kleber. Não, entenda que o nome dele é Kelber. Kelber é o nome do jovem que matou a mulher e também o bebê, Kelber Henrique Pereira, o nome completo que matou a mulher e o filhinho de três meses em Blumenau neste final de semana. Obrigado, Luciano e produção. Sete horas e vinte e oito minutos. Olha, quem cresceu nos anos noventa deve se recordar da série de aventura Power Rangers. Na fantasia, os integrantes eram heróis, mas na vida real, um dos atores virou o quê? Criminoso. Aquilo que ele prendia na série. John Julius, que fazia parte do elenco, foi condenado e está no corredor da morte nos Estados Unidos. Ele é acusado do assassinato de duas pessoas em 2004. O acusado e a esposa Jennifer Anderson tiveram a ajuda de mais três cúmplices. O grupo roubou um iate, olha só, amarrou os donos e jogou as duas vítimas no mar. Os copos nunca foram encontrados. Mas um dos cúmplices confessou o crime. E detalhou tudo o que aconteceu. O que levou o ator a confessar também. Apesar da condenação, a pena de morte está suspensa no estado da Califórnia. Portanto, John Julius deve passar o resto da vida no corredor da morte. Que coisa, hein? Era o herói da ficção e agora é o bandido, o marginal na vida real. 729. Acredite se quiser, mas em Araquari pai e filho foram condenados por estupro. Pai e filho. Vai, Tiago. É isso mesmo, Caeta. A gente traz essa notícia da condenação, notícia positiva pela condenação, que pai e filho foram condenados a 18 anos e 7 meses de prisão por estupro. e essa menina de 12 anos ela era violentada, estuprada pelo pai e pelo avô. É isso mesmo, uma menina de 12 anos estuprada de 2015 a 2019 pelo próprio pai e pelo avô. As denúncias aconteceram após ela comentar com um primo, a menina de 12 anos comentou com um primo, esse primo comentou com a mãe dele, ou seja, a tia da menina e essa tia foi até a polícia, fez a denúncia e aí começaram as investigações que desde 2019 estão acontecendo. Segundo a informação, a menina confirmou que o pai e o avô abusavam dela, estupravam ela separadamente, né? Algo, uma informação que só traz na questão pela condenação, mas que não contribui em absolutamente nada. Os dois abusavam da menina. Enfim, 18 anos eles estão condenados à prisão. Só lembrando também que além da prisão foi decretado a incapacidade, nossa, era o mínimo, né? A incapacidade do genitor de continuar aí sendo o tutor da menina. Então, Cleiton, a gente torce, a gente torce, mas não adianta. Todo santo dia, toda semana a gente traz informações de estupros, mas que neste caso continuamos trazendo aqui condenações e que a gente possa realmente fazer com que eles fiquem lá dentro, que eles não saiam como sempre, sempre lembra aí, aquela saídinha que às vezes acontece. Continue lá. É, eu queria falar muitas coisas aqui, mas eu não posso, cara, não só pela questão do tempo, né? Mas, enfim, olha, nossa, é difícil, é difícil, Tiago. Sete horas e 31 minutos. Uma criança perdeu a vida e a outra ficou gravemente ferida após uma descarga elétrica enquanto brincavam em um campo de futebol em Forquilinha, jogando bola. Isso foi no sul do estado. O acidente aconteceu na tarde de ontem. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu após duas paradas cardíacas e também uma respiratória. A segunda vítima foi encaminhada ao Hospital Materno Infantil Santa Catarina, em Criciúma. A aeronave da Polícia Civil, tripulada pela equipe do Saer Sarasul, foi acionada pelo SAMU para atendimento das vítimas. As causas do acidente estão sendo investigadas. Uma recriação que se transformou em tragédia e virou uma dor para a família dessa criança. Nossos sentimentos a todos os familiares. Brincando, gente. Sete horas e trinta e dois minutos para dar uma quebrada porque está tenso. Está tenso. Vamos lá com a conectividade com o internauta. Mandando o zap para a gente aí. Você sabe que o nosso lema é conectado com você. Hã? E, ó, ainda hoje uma matéria sobre a nossa divulgação que fizemos na parte continental aí da cidade. Jefferson de Palhoça, bom dia, Cleiton. Adoro vocês. Valeu, meu brother. Obrigado. Mandou foto aí para a gente, ó. Foto dos motociclistas. Parabéns, hein, turma? Hoje é o dia de vocês, hein? Motociclistas, coisa linda. O Raimundo, bom dia, Cleiton. É outro apaixonado pela moto. Mandou a fotinha também. Que legal, cara. A gente dá o tema e a galera interage, manda. Isso não tem preço. Isso pode ter certeza deixa a nossa equipe muito feliz. A gente vai para um rápido intervalo. Eu e o Tiago vamos ficar aqui, ó, tomando aquele café nessa paradinha. Né, Tiagão? Junto com o pessoal lá do outro lado que acompanha todos os dias o nosso primeiro impacto Santa Catarina. Um excelente café. Mas o café aqui, ó, a gente tira da garrafa, a gente mostra. Fecha aqui, Dionei. Fecha aqui na garrafa por gentileza. Aqui é diferente. Olha só, aqui a gente tem café, viu? A gente não só fala, a gente toma e carrega a xícara. Olha lá o café saindo. Olha o café saindo. Olha o café saindo. A gente vai para um rápido intervalo. Já voltamos. A gente está de volta com o nosso primeiro impacto sete horas e trinta e cinco minutos. Olha, a gente tem uma equipe lá em Campinas. Estamos recebendo aí detalhes da prisão desse rapaz que matou a mulher e também o bebê de três meses. O material está chegando aqui para a nossa TV e a gente vai tentar dentro do possível colocar aqui no primeiro impacto. Se isso não for possível, acompanhe o portal SCC10, o portado da notícia em Santa Catarina e também o SCC Meio Dia com o Fernando Machado e a Maria Esté. Está certo? Então a gente está recebendo detalhes da prisão desse jovem via SBT de Campinas em São Paulo. Estou recebendo aqui da Liz, nossa produtora. Estamos atualizando no grupo do Zap para te deixar bem informado dessa tragédia. Vamos lá, sete horas e trinta e seis minutos. BR-101 agora para atualizar o trânsito. Aqui no nosso primeiro impacto, enche a tela aqui, ô Renanzinho. BR-101, mais uma vez para você. Olha como é que está a situação nesse exato momento. Olha aí, é São José perto de Biguaçu, né? Na divisa entre os municípios de São José e Biguaçu, trânsito lento. Mais lento ainda para quem vem de Biguaçu, para quem vem de Biguaçu, para Florianópolis, para São José. Aí está mais carregado o trânsito. Imagens do nosso brilhante Ramon Kaminski. Eu estou falando isso porque ele está com o fone lá, ele está me ouvindo. Ele adora quando eu falo, né? Você é brilhante, Ramon Kaminski. Sete horas e trinta e sete minutos. A gente tem o que agora? Zap? Zap? Vamos lá com o Zap, então. Conectados aí com a galera. Olha só. Alô, galera do Circo Hackmer. Daqui a pouco tem matéria, hein? Jonas e companhia. Estamos juntos, pessoal. Tomando café, acompanhando. O Miro Alfredo dos Santos. Bom dia, Cleiton. Acordar cedo para não perder o primeiro impacto. Parabéns aos motociclistas pelo seu dia. Em especial a minha filha, Bruna Karine. Valeu, Miro. Mandou o Zap. Jaque, parabéns, Cleitinho, Tiago, pelo sucesso do programa. Na foto, eu ontem na Ponte Ercílio Luz. Cadê a fotinha? Cadê a fotinha? Não tem? Tem a foto. Está lá, ó. Motociclista em cima do cartão postal. Só um detalhe, hein, ô Jaque. Não pode passar aí, né? É. Não pode passar de moto na ponte. E aí, meu jovem, dá multa, hein? Ainda bem que a placa não está tão identificada assim pela foto. Mas não pode. Não pode. Dói no bolso. Olha, vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira. O amanhecer foi com mais nuvens e nevoeiros, principalmente nas áreas próximas ao litoral. Mas, no decorrer do dia, o sol deve predominar em todas as regiões. A sensação de calor continua. E as temperaturas devem variar. Entre 23 e 29 graus. Na tela, no nosso mapa aí, a gente coloca algumas cidades pra você. Rio Negrinho, mínima de 11, máxima de 25. Garuva, 17 e 24 a máxima. Chapecó, tempo bom, ensolarado. 14 a mínima, 28 graus a máxima. Camboriú, parcialmente nublado, mínima de 16 e máxima de 23. Mais cidades girando aqui no nosso primeiro impacto. Laguna, sol predominando, mínima de 14 e máxima de 28. São José, mínima de 16 e máxima de 24. Urubici, tempo bom, ensolarado, sem nuvem. 8 de mínima, 29 de máxima. E Água Doce, 7 de mínima e 25 de máxima. Logo mais, no SCC Meio Dia, a previsão do tempo completa com a Marister. A brilhante Marister. Nos Estados Unidos, uma baleia atingiu um barco. E o Tiago vai trazer detalhes pra gente. Imagina, quantas toneladas vindo pra cima do barco, Tiago? 53 toneladas, Cleito. Nós filmamos, nós registramos aqui no Primeiro Impacto na semana passada. Acho que foi ontem, né? Ou foi por agora? Uma baleia que passou ao lado... Foi segunda-feira, obrigado. Passando ao lado do barco e agora ela caiu em cima do barco. Olha só, pode colocar as imagens aí. Aconteceu em Massachusetts, no momento em que ela pula. Essa já é a exibição normal, acrobática aí, da baleia jubarte, né? Ela gosta de saltar e tudo mais. Com certeza ela não mediu aí que tinha um barco próximo e fez este salto. Acabou caindo e foi registrado pro pessoal que estava ali na volta. Segundo as informações ali, o operador que está ali no barco, a gente pode ver ali atrás, ninguém se feriu diante desta cena. Apenas realmente um fato inusitado e continua ali, dizendo que é raro acontecer esse tipo de situação, mas que sempre que ver esses animais pela volta, que fiquem no mínimo 90 metros de distância deles, pra não acontecer esse tipo de situação. Graças a Deus, ninguém ficou ferido, mas ficou registrado aqui no Primeiro Impacto. Sabe quem é o John Heddinger? Não conheço. Também não sei quem é. Eu citei aqui, porque falou, ele falou o seguinte, o Tiago, nós filmamos, a gente está com um correspondente lá nos Estados Unidos. Boa, boa. Tu falou, nós filmamos. Mas é correspondente do Primeiro Impacto lá, né? Claro, quem lembrou foi o Diney, tá ligado, viu? É o parceiro que sai contigo. O Corneta? Tá bom, Cornetinha, Cornetinha. Cornetinha, gente boa, competente, é nosso. Ó, 7 horas e 41 minutos. Além de impactar aqui no estúdio, a nossa equipe foi para as ruas do continente divulgar o programa Primeiro Impacto. Ontem, quando o teu minou o programa, sabe o que eu fiz? Hein, ô Diney? Renanzinho, aqui na câmera 1. Eu saí do estúdio, ó, e fui direto pro carro da TV. Foi assim, ó. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje saímos um pouco do estúdio pra ter um contato com o povão, com a galera que acompanha a programação do SCSPT. E a audiência dá demais, hein? A gente vai retribuir o carinho, claro, continuando, divulgando o nosso programa. Menino lindo, deram jeito aqui, hein? O pessoal caprichou aqui no Photoshop. A gente vai entregar também pra galera que acompanha a gente. Isso aqui é o Ima de geladeira, né? Esse calendariozinho. Caledariozinho. Esse, pra quem não sabe, é o Gilvan. Sabe muito. É o nosso coordenador de marketing aí do SCC e SBT. Dá oi pra galera aí, Gilvan. Opa. Maravilha. E também vai ter um sortudo que vai faturar essa caneca lindona aqui do SCC e SBT. A gente está na área continental da cidade de Floripa e a gente vai ter esse tete-a-tete aí com a galera. Vem com a gente que vai ser muito legal. Vem com a gente. Gente, vamos! Cleiton Ah, rapaz, eu tava achando meio diferente Tá diferente? Tá diferente? Parece que tá mais bonito Tá mais bonito, né? O pessoal da gente, né? Quem continue, continue acompanha a gente Um abraço pra ti, com certeza que eu vou acompanhar Você acorda cedo? Acordo cedo, muito cedo É, então toma um café com a gente, cinco pra cedo A gente tá lá, primeiro impacto Maradinha básica, a gente tá aqui no Circo Hackman em São José E eu não podia deixar de fazer um pit stop Então aqui é o lado do Jonas, que é o secretário E o sortudo também, que vai levar a careca do SEC Fazia, vamos botar café Mas antes eu só quero divulgar o programa, olha aí Primeiro impacto Todos os dias, cinco pra sete da manhã Vamos botar café aí, então Café rapidinho, vamos botar Tem um cafezinho aí Na cida do SBT Esse barulho aí é do Globo da Morte, né? Do Globo da Morte Eu tive numa tarde a nossa fazendo Agora o primeiro impacto vai entrar também, vamos lá No primeiro impacto agora? É, agora, vamos lá Assim cedo? É, ou cedo, os caras tão ensaiando Entrar de novo? É, tem um que começou ontem Um que começou ontem? Vamos lá Pra quem já fez uma vez, vamos de novo, né? Vamos lá, então Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Rapaz, o senhor Rapaz, o senhor Segunda vez e ó, a dupla que começou agora Praticamente, quantos esteve juntos? Dois 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 dias O Wesley e o Marquise Mas muitos anos rodando já Muitos anos Muitos anos Agora nós dois juntos agora É a primeira Primeira vez E tem essa questão do entrosamento também? É, entrosamento e tudo Mas aí já tem quantos anos rodando? Quatro anos Quatro anos Dezoito anos já rodando Você dezoito Eita, qual a sensação, hein? É uma adrenalina Uma adrenalina boa É, mas já é o costume, né? Muitos anos rodando o Grupo da Morte É E a gente já tem esse costume Já, eu tô todo dia rodando Como o nome do programa é Primeiro Impacto Que a gente faz lá Foi uma experiência impactante, né? Foi, mano Muito, muito E acompanha a gente lá, hein? Acompanha sim Vamos acompanhar E acompanha lá, galera Valeu E vem pro circo, hein? E vem pro circo, ó Vou fechar agora Quem vai é o Flávio Nosso diretor Vamos lá E mais aí do Flávio Júnior Tava acompanhando a gente O Gilvan Eu fiquei cabreiro, Tiaguinho Quando o Jonas O secretário do circo Eu mando um abraço pra ele Carinhoso O pessoal lá todo Acompanhando o nosso primeiro impacto Pode colocar o Tiago Rapidamente na tela Quando o Jonas disse Que a dupla começou agora Porque tem uma questão De entrosamento E eu fiquei meio assim Não passa o Wi-Fi É, fiquei Mas o próximo é você, Tiago Não tem problema A gente vai lá Mas se tu soubesse Que eles estavam há dois dias Não acertam que não ia, né? Não, não Deixaram pra depois Olha só Agora às 7 horas e 46 Obrigado pelo carinho A gente vai continuar nessa pegada A gente vai pras ruas Divulgar o programa Sentir o carinho da galera Dados divulgados pelo Tribunal Já fica aí, Tiago Pelo Tribunal Superior Eleitoral Chamo a atenção Sobre o número de eleitores Analfabetos É isso, Tiago? Pois é, cresceu O número de eleitores Analfabetos do Brasil Chega a mais de 6,3 milhões Representando 4,05% De todos votantes nacionais Os dados são divulgados Pelo Tribunal Superior Eleitoral Embora o maior público eleitoral Que vai votar esse ano Seja de 26,31% Composto por aqueles com ensino médio completo Esse é o maior público Que desse ano vai realizar a votação Mas o dado aí foi divulgado E nós estamos trazendo agora aqui Agora em segundo lugar Está exatamente o público com ensino Fundamental incompleto Que liderou aí também o eleitorado de 2014 E também 2018 E agora segue na segunda posição Lembrando, as eleições deste ano É dia 2 de outubro E 156,454,011 pessoas estão aptas a votar E com uma grande cobertura Do portal SCC-SBT Tiago, há algum tempo Os moradores de lajes Vêm reclamando do transporte público Agora, uma crise está colocando em risco A continuidade do serviço no município Você que durante muito tempo Trabalhou em lajes Tem propriedade para falar a respeito do assunto Pois é, Cleiton Nós acompanhamos Eu estive na Rádio Clube ali por 10 meses E eu acompanhei todo o processo Diante da pandemia Com a empresa Transul Por muito tempo Vem se falando Sobre a questão da incapacidade A capacidade financeira Durante a pandemia Inclusive Teve um repasse por parte do município De alguns valores E eu tenho certeza Que o Roberto vai falar melhor sobre isso Para poder, inclusive A empresa continuar prestando o serviço Só que agora Está chegando já no limite Estão reclamando A própria empresa reclama Da questão de poucas pessoas Utilizando o serviço E os valores dos insumos aumentando Inclusive O próprio prefeito Seron Falou exatamente sobre essa problemática Vamos ouvir Bom, na questão do transporte público Nós temos Primeiro um objetivo É tranquilizar os usuários Do transporte público de lajes É que a gente é otimista Que nós vamos superar esse problema De fato, há uma defasagem Da quantidade de passageiros E também no valor da passagem Em consequência disso Com o crescimento Alta dos insumos É quase tudo A base de petróleo A empresa Ela está solicitando Um reequilíbrio Econômico Financeiro É uma questão complicada Porque de todo lugar É dinheiro público Então a Progen Está fazendo uma análise Muito profunda E nós estamos acelerando Este processo Para a gente poder Dar tranquilidade Que vai ser encontrada Uma fórmula Com o entendimento Com o discernimento Nós vamos exatamente Encontrar a melhor maneira De continuar Que o transporte Continue prestando Serviço Super necessário Em lajes Como disse Cleiton Isso já vem de um bom tempo Agravou durante a pandemia E agora uma carta enviada Pela Transur Dizendo que se não houver Esse reequilíbrio Não vai ter mais condições De funcionar De trabalhar E de prestar o serviço Em lajes Cleiton O Tiago trouxe a informação Obrigado Tiago 749 E agora a gente tem Um comentário Do Roberto Azevedo Que está em lajes Participando da nossa integração Com os profissionais Que estão chegando Com os novos Colaboradores Aqui do grupo SCC-SPT Está lá no Rancho Rochedo Confesso que essa integração Poderia acontecer Uma vez por mês Que a comida O café da manhã É sensacional A tia Maria Sempre capricha Deixando a brincadeira De lá Destacando esse belo visual De lajes O Roberto Azevedo Chega mais aí Para comentar para a gente Bem-vindo Roberto Direto da Serra Bom dia Cleiton Ramos Bom dia você que acompanha O Primeiro Impacto Olha 9 graus Aqui no Rancho Rochedo Que fica As margens da BR-116 O problema Cleiton e telespectadores Não é só do prefeito Antônio Seron não Todos os prefeitos Do Brasil Que tem algum tipo De situação Igual a essa Onde as empresas Que prestam serviço Para o transporte coletivo Que é uma concessão Pública Tem custos elevados Agravados Pela inflação Mesmo que o todo O esforço que o governo federal Tem feito Com baixa De alíquotas De impostos Sobre o produto O diesel De todos os municípios brasileiros Tem que ser Autossustentável Tem que criar De uma maneira Objetiva e clara Para a população A tal da transparência Um sistema Que propicie Que as coisas Funcionem Sem ter que Toda vez Que corrigir Um problema Aumentar a tarifa A Transul Que é a empresa Que opera Aqui em Laje Ela também está Com problemas financeiros E está tentando Junto a bancos Financiamentos Para resolver Essa questão Só que acontece Como a gente Se você vai No sistema bancário Ou de cooperativa De crédito Buscar dinheiro Para resolver um problema Você é atropelado Pela tal Taxa de juros Ela é tão importante Na inflação Que quando os bancos Centrais Querem reduzir O consumo Aumenta a taxa De juros Assim limita Você deixa Uma barreira Para que você Vá lá Pegar dinheiro De financiamento É uma ciranda Mas volto a repetir Não é infelizmente Um problema Só de Laje Que tem que ser equacionado Afinal de contas Se a gente botar Na ponta do lápis A população Já paga Muito pelo transporte Coletivo Nas cidades brasileiras Nas maiores Então paga muito mais Dito isso Seu Cleiton Ramos Um grande abraço E até amanhã Até amanhã Roberto E o nosso abraço A todos os colaboradores Que estão aí na integração Participando E bem-vindos também Né Roberto 7h53 Começa hoje A obra de revitalização Nesse C403 Nos ingleses Muito discutida Essa obra Agora você vai ver detalhes E conhecer mais Sobre essa obra Que promete mudar Bastante a avenida A reportagem De Kaique Guede E também De Ramon Kaminski Sabe aquela agonia Que dá Quando o assunto É mobilidade Nos ingleses Pelo menos Em uma das principais Vias do bairro Os problemas Podem estar Com os dias contados Especificamente Na SC403 Nós vamos mudar O conceito Daquela avenida Inicialmente Pela revitalização Total das calçadas Pela execução Das drenagens Nós vamos fazer Oito recusos De ônibus Quatro na ida E quatro na volta Que vão ajudar Na mobilidade Nós vamos retirar Todo o asfalto Desgastado E antigo Que lá tinha Vamos colocar O asfalto novo Na sua totalidade E vamos fazer Uma ciclovia Bidirecional No seu canteiro central O trecho em obras Da SC403 Tem aproximadamente Três quilômetros E vai do centrinho Dos ingleses Até a descida Do morro Essa obra Ela promete Trazer mais conforto Não só Aos moradores Mas também Aos motoristas Dessas melhorias Que pelo que dá Para ver ali Que eles estão Querendo fazer O recuo dos ônibus Já é uma grande Coisa Porque o trânsito Vai fluir melhor Então a gente espera Que seja uma obra Que venha para contribuir Com os ingleses Os ingleses merecem E isso que não é verão A gente quer saber Como que vai ficar No verão Que daí o trânsito Vai complicar de verdade É uma obra É uma obra que vai Até março Abril do ano que vem Porém Nós já conversamos Com a empresa Temos recursos Em caixas Queremos terminar Este ano Antes do verão Nós queremos terminar Esta obra Para melhorar Consideravelmente A segurança Dos usuários Dar mais conforto Dar mais qualidade De vida E principalmente Mais mobilidade Para todos ali Que enfrentam Filas homéricas Dos horários de rush Então pedimos também A compreensão Da população Nesse sentido O Célio tem imóveis Na SC403 Trabalha no local E aí pediu Para dar uma opinião Sobre o projeto Eu acho que a ciclovia Teria que ser nas laterais Por causa que Como o bicicleteiro Está andando na ciclovia Para ele chegar Num comércio Ele vai ter que retornar E voltar no comércio Então ele vai ter que Voltar na lateral Para andar de bicicleta Então se ele já Estivesse nas laterais Eu acho que seria Muito mais Mais propriável Outra sugestão Que apareceu Tem a ver Com os carros Ou melhor Com vagas Quem não tem O estacionamento próprio A rua Não fornece Nada de estacionamento E aqui ainda A gente tem um recuo Muitas outras ruas Não tem Então eu acho Que uma programação De estacionamento Vai fortalecer Muito o comércio Dos ingleses Fortalecer mais Do que já é E o pessoal Pediu até Para a prefeitura Ficar de olho Em possíveis irregularidades Às margens da rodovia Tem que melhorar Para todos Não adianta Às vezes beneficiar Uns e outros não Por acaso Que nem essa SC Que eu vejo aqui Ela teria que Abrir ela certinho A metragem que ela é Para saber O que é que tem De usar dela Tem uns que estão Invadindo a calçada Outros não Então teria que limpar Ela primeiro Para ver qual é A metragem que ela tem Esse barulhinho aí De máquinas trabalhando Parece que vai ser comum Pelo norte da ilha A rua Três Marias Aquela que fica bem Na chegada dos ingleses É outra que já está No radar de obras Quem vai para O Rio Vermelho Não precisa passar Pelo centrinho dos ingleses Ele entra na Três Marias E vai direto Na rua João Goberto Soares Que vai para o Rio Vermelho Vai ajudar bastante Isso aí já está Em licitação Essa rua E a gente espera Lançar Dar a ordem De serviço Ainda no meio de setembro Desta obra Muito importante Para a mobilidade urbana Do norte da ilha Toda obra tem um transtorno Mas toda obra Vem para melhorar Depois Depois no final É para ficar Bom O secretário Por gentileza Olha com mais carinho No Rio Vermelho Aí eu peço A compreensão do senhor Porque o que tem de rua Que o pessoal tem dificuldade Quando chove Poeira Lama É uma grandeza Não só ingleses Rio Vermelho também Está secretário A gente gostaria muito De ter a colaboração Do senhor nesse sentido No Rio Vermelho Está bom? Obrigado secretário Sete horas e cinquenta e sete minutos Olha a gente está recebendo agora Imagens Do SBT de São Paulo Mais precisamente de Campinas Imagens da prisão Do Kelber Henrique Pereira Ele que matou a mulher E também uma criança De três meses No último final de semana Em Blumenau Você está acompanhando aí Imagens Que a nossa produção Acabou de receber Nessa manhã Do SBT de Campinas Mais precisamente A prisão aconteceu No município de Paulínia E você vendo O momento em que o Kelber Foi preso Pelas autoridades A gente tem uma sonora É isso? Vamos lá Pode rodar a sonora aí Eu vim pra cá Essa manurada Porque No sábado de noite Eu fui no churrasco Na casa do meu soco Eu soco Comprou a cerveja Eu bebi Fazia tempo Que eu não tinha bebido Porque eu usava droga Antes Para ir beber Para ir usar droga E bebi bastante Umas Meia noite Uma hora amanhã A gente foi embora Me deu vontade De usar droga Porque eu bebi E chegando A hora que acabou Minha droga Eu não me recordo Não me lembro Do que aconteceu Mas eu acabei Matando ela Com O meu filho Eu não sei como Porque Eu não me lembro Tira Ei Tira 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 esse marginal Daqui gente Tira 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 Falar o que? A gente colocou ali Sinceramente A nossa produção Está de parabéns Mas dá a possibilidade De um marginal Do bandido desse Aí está chorando agora Chorando está a família Seu marginal Seu verme Queria falar outra coisa Seu 759 Coloque a frase Motivacional Por gentileza Imagens da onde? De lajes Vamos lá Pode colocar aí Vamos lá O bravo Não é quem sente medo Mas quem vence esse medo Nelson Mandela Voltamos amanhã Um abraço E aí Tchau Obrigado.